Com o trânsito cada vez mais congestionado, João Pessoa enfrenta um desafio diário com 304 mil carros e 142 mil motocicletas. Os dados são do Detran da Paraíba. Na tentativa de escapar da pressão dos engarrafamentos, muitos têm optado pela bicicleta. É o caso do Luciano, que há um ano deixou o carro na garagem e passou a pedalar para o trabalho. Quando eu comecei a pedalar, eu pesava 118 quilos. Hoje estou com 92. Então já melhorou a minha saúde, né? Já tem melhor a minha saúde, disposição. Hoje em dia eu consigo sair, correr, brincar com o meu menino e ter mais expectativa de vida, de longevidade, né? Então tudo é prazeroso na bicicleta. O uso da bicicleta também tem impacto direto para reduzir o nível de poluição no ar. E integrar ela com o conceito de mobilidade urbana sustentável é fundamental para as cidades, principalmente para o meio ambiente. E isso também passa pela redução do número de carros, reduzindo os poluentes e contribuindo para o ambiente mais limpo. Se eu quero uma mobilidade urbana sustentável, resumindo primeiro, eu tenho que investir muito na qualidade do sistema de transporte público para que ele seja capaz de atrair pessoas que sejam usuários do automóvel. Eu preciso ter infraestrutura cicloviária para estimular e atrair as pessoas para fazer o uso desse meio de transporte e oferecer condições das caminhadas também. Aí a gente está começando, né? E o que sobrar fica por automóvel, né? Porque, na verdade, isso não é somente um princípio técnico. Hoje é lei no Brasil. A lei de mobilidade urbana, promulgada em 2012, estabelece uma pirâmide invertida. Quer dizer o seguinte, qual é a prioridade que você tem que ter em um plano de mobilidade urbana na cidade? Primeiro, prioridade é o pedestre. Segundo lugar, a bicicleta. Terceiro lugar, o transporte público. E último lugar, o automóvel. Apesar de João Pessoa possuir mais de 95 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, algumas, como a Avenida Tancredo Neves, estão mal utilizadas e até desativadas. Essa daqui, inclusive obstruída por uma caçamba de lixo, nem de longe parece com a ciclovia. No caso da Tancredo Neves, a ciclovia foi toda tomada pelo comércio local. Você vai nas ciclofaixas que tem em Mangabeira, que está lá a ciclofaixa pintada, mas estão todas ocupadas por carros estacionados. Então eu não tenho como utilizar essa ciclofaixa. Ela existe, mas está ocupada por algum outro usuário que me impede de pedalar por ela, é como se não existisse. O que a gente precisa mais aqui em João Pessoa é mais ciclovia. Porque se tiver mais ciclovia, não acontece a gente ter que disputar com os carros, com ônibus. O que acontece é, às vezes, você receber um fechado, ser fechado por um carro, porque eles estão estressados e, às vezes, na cabeça deles, eu acho que a gente está atrapalhando o trânsito, de vez em que, na verdade, a gente está diminuindo mais o trânsito. Então, quanto mais pessoas andarem de bicicleta, esse engarrafamento aqui vai diminuir. No bairro dos Ipês, em Mandacaru, em Mangabeira, a nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que ciclistas precisam disputar a via e o espaço com carros e até com comerciantes. Por isso, a integração e o incentivo ao uso de bicicletas são passos importantes para uma cidade mais eficiente e ecológica. Então, vamos lá.